A socialização da criança começa em uma fase da vida onde fantasia e imaginação comandam o processo. Entre 4 e 6 anos, brincar quer dizer trabalhar. A pré-escola é o espaço onde a criança aprende brincando. Para a criança portadora de deficiência mental, este momento de convívio com as outras crianças é decisivo. Integração ou discriminação? Esses são os dois caminhos que se abrem à criança deficiente. Seja qual for o caminho que ela irá seguir, uma coisa é certa. Agora ela começa uma nova fase da vida. Nessa fase, viver tem o mesmo significado de competir. Está chovendo? Não! Está nublado? Não! Está chovou? Não! Está dentando? Não! Estamos iniciando uma fase em que o mundo do faz de conta abre espaço para o mundo da responsabilidade. Agora existe a preocupação com os horários e os deveres da escola. E também há a expectativa dos pais e dos professores com relação ao desempenho escolar. O relacionamento com o mundo dos adultos se intensifica. Os desejos e sentimentos que a criança expressa costumam receber dos adultos respostas contraditórias. Geralmente, em forma de valores absolutos, o bem e o mal. É um momento delicado. Podemos estimular na criança o preconceito. Ou cultivar a solidariedade. Muitos professores não aceitam crianças deficientes em suas salas de aula. Não se sentem capazes porque não são especializados. Ignoram como essa convivência pode ser enriquecedora para todos. No caso das crianças com deficiência mental, a falta de conhecimento sobre suas condições e suas possibilidades alimenta medo e cria fantasmas. Mas eu penso que o nosso olhar está completamente equivocado. Eu acho que é surpreendente conviver com eles. Surpreendente mesmo. A cada momento, quanto mais eu convivo, mais eu acho interessante. Eu acho que para poder haver uma integração e uma mudança de mentalidade, também os portadores de deficiência têm que mudar a sua mentalidade e as famílias. Eu acho que as coisas são dos dois lados. Viver em sociedade passa a ser um desafio, tanto para a criança deficiente, quanto para as pessoas que convivem com ela. Nós temos crianças que não têm dificuldade. Nós temos crianças que são, às vezes, hiperativas, crianças até assim, com potencial tremendo. Mas aquela criança incomoda. E desde que ela incomode, ela é colocada de lado. Então, o nosso sistema trabalha com aquela criança dentro de um padrão. Então, aquela que sofre um desviozinho de comportamento, de gênio, ou que incomoda, então, ela já é classificada de criança especial. Essas crianças, geralmente, eles ficavam numa sala, a pior sala da escola. A sala mais bonita era para os alunos, os bons. E essas crianças ficavam na sala piorzinha, que sobrava. A professora também era aquela professora que nunca trabalhou, que estava começando, ou que já estava aposentando, não estava aguentando mais. Quer dizer, as professoras corriam dessa turma. Também fora da escola, o dia a dia da criança deficiente mental é um desafio constante. E aí, o apoio dos pais é muito importante. Além de continuar o trabalho desenvolvido na escola, há muitas conquistas pela frente. Combater a inatividade, estimular as potencialidades, um verdadeiro aprendizado para pais e filhos. Diante de situações inéditas e desafiadoras, o sucesso depende da intuição e da vontade de se fazer o melhor. Fiz muita coisa intuitiva com o Felipe, assim, né? Cada vez que vinha as dificuldades, como é que eu vou fazer? Então, às vezes, eu tive que inventar, né? Ser criativa nesse meu processo. E aí, bom, como é? O que eu vou fazer para ele poder ir brincar? Eu tenho que trabalhar, né? Então, tive que inventar, começar a inventar o que eu chamo hoje as formas de integração. Eu saía pela vizinhança, e dizia, olha, eu vou mandar o Felipe aqui na padaria. Você pode olhar quando ele atravessar? Ora, eu recebi, às vezes, algumas pessoas que achavam a coisa mais incrível e diziam assim, pode contar comigo. Como também eu via pessoas, Deus me livre, a senhora é doida de mandar esse menino. A senhora não está vendo que a gente tem capacidade. E se ele for atropelado, a senhora não deve me culpar. Entendendo? Então, mas eu comecei a saber lidar com essas várias opiniões. e fazer aquilo que também eu já estava com capacidade para executar. E com isso, ele criou toda uma relação na vizinhança, que ele anda sozinho pela vizinhança toda. Ele anda. Aprendeu a andar de bicicleta. Aprendeu a nadar. Aprendeu tantas coisas, né? Que fez com que hoje, por exemplo, seja um menino que ele, não nessa escola, mas na escola do ano passado, ele ia e voltava sozinho para a escola. Está entendendo? Comecei a buscar outras, cada vez ampliando mais o universo dele de integração. Levando ele para todo lugar, que já havia agora passado esse sentimento, a vergonha dos olhares e tudo. Então, passei a fazer, está entendendo? De maneira que não só eu me superasse, mas também quem está em volta. Muitas vezes, quando os medos e equívocos de relacionamento são superados, o desempenho escolar da criança deficiente mental é que passa a ser questionado. O atraso em relação aos demais colegas de classe e as dificuldades constantes que tendem a enfrentar são apontados como barreiras intransponíveis. A própria capacidade da escola em atender adequadamente as crianças portadoras de deficiência também é questionada. Para muitas pessoas, a saída é o ensino especializado. No centro especializado em neuropsicológico, a implantação do laboratório que chama Informativa, que é uma forma ativa de utilizar a informática, nós procuramos utilizá-la como recurso de excelência para a integração e interação. A máquina dá a resposta que o portador de deficiência não pode dar. Escolas especiais, equipamentos e tecnologias sofisticados. Sem dúvida, uma situação ideal não só para alunos deficientes, mas para todos os alunos. Será que a integração só pode acontecer nessas condições? Não é o que mostra a experiência da cidade mineira de Lavras. Aqui, a APAI criou um projeto de ação complementar. Olha o camaleão, olha o rato... O objetivo principal é combater a discriminação e estimular a integração das crianças. Todo mundo vai ser serpente! Essa é uma história de uma serpente... Esse projeto já existe há 10 anos, desde então já vem sofrendo uma série de modificações, porque a gente vai observando o que está dando certo, o que não está dando certo. É uma equipe formada por um psicólogo, que é o José Luiz, tem a nossa coordenadora, que é a Deys, que é uma pedagoga, tem as professoras hoje, nós somos em três, né? E nós itineramos nas escolas. Nós temos a nossa escala fixa, que são três escolas por professor. Então, nós atendemos um total de nove escolas. Nós atendemos as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem dentro da escola regular, mas, assim, as crianças que não conseguem assimilar, aprender do método que a professora usa, que a escola usa. É uma escola de periferia, abrange um bairro já, assim, socioeconômico baixo, né? E são crianças mais utilizadas, né? Por causa de estar em um bairro mais afastado mesmo. E a classe aqui social, ela é muito precária, né? Nem de famílias, nem de homens tumultuadas. São meninos que não conhecem nem as vogais, eu pego sem conhecer as vogais. e já, né, cumprindo um programa da escola há dois anos. Então, chega pra mim com dois anos, assim, eu olho, o criança nem um homem sabe escrever, né? E ali eu começo todo aquele trabalho. Lá, vou lá atrás de novo, bem na pré-escola, bem ludicamente, e vem pra ver. Ao final de um ano, eu digo, no primeiro seis meses, é só mais contato. Os meninos no segundo semestre, é incrível, é notório mesmo. Você vê os meninos já escrevendo o nome, fazendo ordens mais simples. O projeto de ação complementar é uma proposta de educação integrada, premiada pela Unesco. Nas palavras de uma diretora de escola, ele não gera gastos para a escola e não faz nada difícil ou impossível. Em resumo, é um projeto que tem os pés no chão e leva em conta o ritmo e as características individuais de aprendizagem. Então, a gente usa metas alternativas, né? Muito na logoterapia, muito... É um trabalho terapêutico, né? Seria o caso. Com brincadeiras, jogos. A gente sempre procura saber o que a criança está estudando dentro de sala de aula, para poder confeccionar material, sempre aproveitando sucata, dentro do tema, dentro do que eles estão estudando. Um, dois, três... E já aproveitando que eles também estão sendo certificados pela professora, a gente vai confeccionando o material e vai já direcionando a atividade. Quanto é? Sete. Sete? Se eu fizer isso daqui... Porque eu não faço um plano de aula, para o mesmo tempo. Cada dia, eu faço o plano para o outro dia. Ou, de acordo com o rendimento, eu verifico o que eu preciso trabalhar mais. Eu vou ter que voltar naquele do conjunto, mais uma vez? De que maneira? Se não deu certo daquela maneira, que maneira que eu vou fazer? Eu vou fazer usando outro tipo de exemplo, né? A gente procura muito o corpo, né? A questão do corpo. A gente... É como se a criança estivesse assim... Ela se situar, ela perceber que ela existe, que ela não é um ser externo da realidade. É um ser presente, atuante. No dia a dia, ela é importante. A gente tem crianças que a autoestima está lá embaixo, que não se veem como gente, que não se veem como sujeito, que não se veem como um agente importante no processo educativo, né? Tão importante que sem eles a gente não existiria, né? E, assim, a gente vê o resultado da criança pedir mais, a criança da sugestão. Antes a criança era tímida, calada, tinha medo de falar. Agora ela não se permite errar. Ela não se permite arriscar. Sabe? Porque a gente percebe que a gente dá oportunidade, espaço para isso. Ela perceber que ela é respeitada e não tem como ela não te dar esse retorno, né? E isso tudo está refletindo em quê? Interesse em querer aprender, interesse de se situar no processo que ela está vivendo. Que cor que é essa daqui? A parede! Ah, muito bem! E o vermelho, como que chama a figura? Que é o vermelho! A hora que ela consegue ler alguma palavra, que você vibra com ela e tal, ela não sente que aquilo ali é hipocrisia. Ela sente que aquilo ali ela venceu. Porque daqui pra frente, é tipo assim, mais fácil. Porque a pedra maior, ela conseguiu tirar do zero. A escola reproduz os preconceitos da sociedade. O programa escolar não considera as condições individuais dos alunos. A ênfase que dá no desenvolvimento cognitivo da criança afasta o aluno com deficiência mental da sala de aula. A criança, ela não tem preconceito. Ela vê o diferente porque quando tem traços físicos são visíveis. Ela percebe o diferente, mas amanhã ela brinca como qualquer outra criança. Não há nenhum preconceito, principalmente na pré-escola e mesmo nas séries iniciais. Perguntas aparecem, a professora responde com naturalidade. E isso passa quase despercebido, entende? O preconceito realmente vem do adulto. Por isso que, na minha experiência nesses anos todos de integração, quanto mais cedo integrar, melhor pra criança, melhor pra sociedade, melhor pros outras crianças que não têm convívio com pessoas deficientes. Independente das dificuldades ou deficiências dos alunos, o compromisso do educador é com o processo de transformação do ser humano. Projetos e ações de educação integrada têm a vantagem de garantir o desenvolvimento harmonioso da criança. Para isso, os recursos escolares devem ser diversificados e, se possível, integrados. Nós vamos às escolas preparar pra receber o nosso aluno, né? De uma forma muito descontraída, dizendo pra eles que o nosso aluno é um aluno como qualquer um ou outro, apenas ele tem uma limitação. Mas ele se comporta socialmente como qualquer outra pessoa, ele pode ter um comportamento como qualquer outra pessoa, tá? Então, pra gente tirar aquele mito de que o nosso aluno não pode conviver socialmente com os outros, tá? E a gente isso faz, desde os professores, os torteiros da escola, a cantina, a gente prepara toda a escola pra tratar aquele aluno como um ser, como um aluno, como um outro aluno. A gente não quer que a nossa criança seja tratada com discriminação em nenhum momento. Macaquinho, quer ser meu amigo? E o macaquinho disse... Preparar a comunidade escolar significa discutir todas as dúvidas e questões. E o elefantinho continuou... Um processo onde se conversa sem reservas sobre a deficiência. Eu não gosto de ninguém, quero viver sozinho. E quem quer ser o macaquinho? O resultado melhor pra mim, o que mais me agrada, é saber que o menino está feliz na escola, gosta da escola. E gosta dos colegas. Pra mim é um resultado fundamental. É incrível. No final do ano a gente percebe assim... Sabe, o desenvolvimento da criança não é uma coisa imensa, mas você percebe aquelas coisinhas pequenas que no futuro você sabe que vai se tornar uma coisa grande. É o início pra uma coisa maior. Então a gente fica super feliz de ver a criança que consegue vencer a etapa, né? No próximo ano já está acompanhando uma turma bem melhor. E é bom demais. Eu fico muito... Eu fico emocionada no final do ano, quando eu vejo meus meninos, o que eles aprenderam no curso de um ano. Eu fico emocionada no final do ano. E é bom demais. E é bom demais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri